Olá meus amigos, aqui é mais um vídeo do canal Leandro Calopsitas Já vai deixando seu like, seu comentário, aperta o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo Vou estar deixando na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp Para nós, quem quiser participar, aumentar a família Leandro Calopsitas Trocar minhas experiências, trocar amizades, sejam todos bem-vindos O vídeo de hoje não vai ser muito longo, eu vou estar mostrando minhas palavras de uma área diferente Eu não tenho mostrado ainda E agradecendo primeiramente a Deus Segundo a cada um de vocês por ter atingido os meus filhos Os 500 amigos, assim que eu chegar aos mil, eu vou estar passando o site de uma calopsita Para isso acontecer, eu preciso do apoio, da força de cada um de vocês Para divulgar, compartilhar E sempre estar deixando seu positivo aí, comentando E quando tiver atingido os mil amigos, eu vou fazer o sorteio Se caso você morar aqui no estado de São Paulo Ou na capital, na região metropolitana, se puder vir pegar a ave Você vai pegar uma ave ou eu posso estar entregando em algum lugar Se não, você vai pegar em espécie, em dinheiro O valor da calopsita Porque eu estou muito feliz com o canal Está desenvolvendo bastante, está crescendo Graças a vocês, eu sei que todos estão me ajudando Tem um ou outro que entra no canal aqui Só para trocar, só para pegar a inscrição, depois sai Isso é chato, isso é feio, isso é falta de respeito Mas eu sei os amigos aí que estão fiel, que estão aí comigo, junto E eu sei que esses não vão me abandonar E eu também não vou abandonar Eu sempre acompanho o canal de cada um Assim que eu posso, quando eu tenho um tempinho Porque eu trabalho muito Estava trabalhando fora, chegava só 10, 15 dias fora Agora todos, vou trabalhar à noite Então vou ter um tempinho durante o dia Ah, claro, depois que eu acordar, né Então, que Deus abençoe que eu atinja logo um mil inscrito Para nós fazer esse sorteio Então, compartilha aí bastante Divulga o canal bastante Para nós chegar E quem sabe você será o ganhador De uma ave espetacular Que é uma calopsita, é linda Quando você cria uma, você se apaixona Você quer duas, três, dez, vinte É encantador Os agapones também Os periquitos, os astralianos também São muito lindos, todos Mas as calopsitas me encantam Então esse é o vídeo de hoje Agradeço a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau galera Tchau Tchau Tchau